Música Fala aí galera, beleza? Tendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2, ia falar Rayburn 6x, né? Vamos lá, né? Mais uma partidinha aqui com a nossa grande MSMC E na próxima a gente vai com a Faw, né? E eu acho que tem um cara por aqui, velho Ele tá louquinho pra vir por aqui, ó Vamos ver, onde que ele tá? Ah, nessa classe a gente tá sem Sem granada secundária, né? Tá certo Rapaz, tá todo mundo imune ao Wavy, mano? Que coisa esquisita Ó, tem um cara aqui dentro Peguei, peguei a lababá Vamos pegar esse sniper dele aqui, velho Já vamos ir treinandinho já pra nossa Pra nossas próximas Eita, porra, olha o cara aqui O cara aqui, velho Pra nossas próximas Em busca do gold, né? Que vão ser uma doze ou vai ser um sniper Ainda tô decidindo Mas a gente tem Ainda tem muito que percorrer aqui, ó Tem um cara lá Eita, porra E agora? Ó, tem paradinha aqui Nossa, consegui ainda, velho Achei que ia morrer Tinha paradinha em algum lugar aqui, né? Vamos ver Cadê você, campeão? Eu sei que você quer aparecer Vem, 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 vem Vamos vazar, vamos vazar Tem quatro do outro lado só O que a gente tá achando Um pouco inimigo Mas a gente tem muito Que percorrer ainda Pra pegar o gold Com essas aqui, né? Não adianta querer ficar Jogando com Sniper Sendo que a gente Nem terminou essa Boa Marcamos legal, hein? Nossa, que cara Lagado, velho Que que é isso? Gente Tá, os caras tão perto de mim Aqui, pelo jeito, hein? É a área que tá com menos Menos movimenta Ai Menos movimentação Uou Boa Segura, wave E agora aqui Caraca, mano Achei que ia perder esse cara, hein? Vamos jogar tudo Vamos jogar tudo Ai, tem cara atrás Deu, beleza Vamos carregar nossa sniper Aí Boa Vem, 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 vem Ai Matou, né? Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá, mas calma aí Vamos carregar Se tiver de longe A gente pega, hein? Vem Vem, rapaz Cadê? Ah, os caras sumiram, velho Desistiram? Cadê? Opa Opa Tem cara aqui, hein? Tô meio perdido, velho Ui, atrás Cadê? Calma Tudo lá Não acredito Pô, os caras estão tudo Num canto só do mapa, velho Que estranho Eita Sumiu Não, não, não Ah O cara tava em cima Da paradinha do barco, né, velho Mancada Tava 7 barra 0 Vamos lá Não adianta querer jogar Camperando, velho Eu não sei ficar camperando Melhor sair correndo, né Loucamente Beleza Essa partidinha tá boa, né Pena que o outro time tá meio moscão Aí, ó Uma crossbow Vamos ver aqui Vamos ver aqui O cara tomou, hein O cara tomou Tem cara aí, hein, velho Tá, porra Tem cara com a N aqui, hein Ah, mentira Assiste Não, mano Pulei na hora errada O cara tava com Scanner também, né Tal do vacilo Beleza Vamos entrar aqui Que tá rolando tiro, hein Tá rolando tiro Ixi Opa, opa Boa Segura Vem, 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 vem Tem alguém aqui pra cá Essa área aqui é boa É boa de dominar, né, velho Encheu já o outro lado, ó Sniperzinha, nóis Sniperzinha é GG, mano Ó, tem um cara aqui, hein Ah, vamos atrás Vamos atrás Que eu não sei ficar esperando Faleceu Opa Tem dois aqui, ó Server hackeado Como assim Sobe Boa Tem outro? Não Os caras lá, os caras lá Não Opa, passou lá no fundão, hein Droga Perdi Tá, tinha um cara aqui pra baixo Tá todo mundo aqui pra esquerda, velho Bora Cadê? Morreu? Nossa, mas os caras tão Tão caçando, velho Não tão dando chance Não tão dando chance Pra inimiga, mano Aqui tem, hein Vixe Assistência Vamos lá, né Mais uma partida aqui Que essa a gente mal jogou, né, velho Consegui nove kills Os caras destruíram Saudade de jogar de AN, né Eu tava pensando, né, pessoal Se vale a pena Entre as partidas Que eu faço Pra pegar gold nas armas Jogar com algumas armas aleatórias, né Eu sei que muita gente pede pra jogar Com a Scorpion A gente conseguiu Putz, dois headshots só Vamos ver como é que tá É isso aí, hein Vamos lá Mais uma partidinha Tá com 15 kills Tá de boa ainda Tinha alguém ali, hein Opa, opa Tem um cara aqui pra esquerda Vem Vem, campeão O que que esse cara tava fazendo, velho Cara, eu preciso de headshot, velho Não adianta ficar matando assim Boa Mas na hora do desespero Não dá pra virar, né Dois headshots, velho Que isso Calma Boa Vamos dar cuidado com as costas Beleza É aqui mesmo, hein É aqui mesmo Sem headshot Contou, hein, velho Contou Finalizamos headshot aqui com a Com a MSMC, hein GG, mano Agora vamos só em busca das kills Vou correr aqui, ó Boa Tocaram lá em cima Ai, não, não, não Mano Nossa, tava 8 barra 0, velho Pô, tava dominando ali o centro Bancado Cadê? Tinha um cara aqui, hein Eita, porra Sai daqui Sniper fombado Caraca Fiquei cego, mano Sumiu Pô, os caras tão ruchando legal, hein Ah, mano Sai daqui, velho Que partida esquisita, mano Calma Partida louca, né Na verdade Vamos pegar isso aqui Oh, que arma interessante Esse cara H customizado Nossa, o cara não morreu, velho Esse target também é meio É meio apelãozinho, né Nossa Os caras tomam um teco pra caramba E não morre, velho Foi Mas tem um Mas tem Sai da minha frente, velho Cara chato Boa Vem da cara que vem Ixi, ixi Tá de boa Boa 3x3 é nóis, hein Tem outro pra lá Calma, tio Vamos Vamos entrar aqui no Ia falar navio, né É no trenzão, velho É no trenzão Boa Vamos subir aqui pra direita Ah, velho É muito fácil de dominar essas áreas, né Vocês viram que eu consegui Acho que 7 ou 8 kills ali No comecinho Ixi, vou tomar um HS Que bonito Tô até vendo, velho Não, esse eu levei Vou controlar Essa arma aqui de longe Até que vai bem, né Vamos ver se a gente pega os caras aqui Oh, boa Muita calma, hein Beleza Carrega Vamos esperar um pouquinho Pegar uma sniper Cadê o sniper do cara, velho Ué Jurava que era um sniper Opa, uma 12 aqui Oh, aí sim, hein Olha o cara lá na ponta Será? Boa Calma O cara vai ruxar, será? Não vai ser louco, né Não vai ser louco de ruxar, velho Mas nóis vai Aqui é nóis, hein Oh Oh Tu cara atrás? Não tem não Nossa, que 12 Forte, velho Forte demais Ó, vai aparecer lá, hein Porque aqui é duro de trocar tiro, velho Assiste Boa Tem cara do outro lado Tem cara do outro lado Uh Acabou 18-4, hein É Duas belas partidas, né Diga-se de passagem Não foi tão mal Vamos ver como é que ficou As duas As duas não, né A gente finalizando o headshot Vamos ver qual é o próximo desafio Pra gente ir em busca das camuflagens, né 18-4 GG Essa partida até que tava fácil Mas vocês viram como vai ser bacana a gente fazer de... Opa Creptech, hein Como vai ser bacana a gente fazer o gold da Remington, né Vai ser muito louco, velho Creptech, aí sim Vou até colocar que eu acho bonito, velho Aqui a gente precisa de Revenge Nossa, tem um só Putz, mano Aqui já dá pra gente ir jogando Sem attachment e sem perk, né O qual a gente eliminar primeiro A gente já pode colocar daí Então a gente tem que conseguir Revenge E temos que conseguir 150 kills sem perk e sem attachment Agora a parada ficou louca, hein, mano Vamos tirar tudo Sem perk Será que é melhor jogar tipo 150 com e 150 com o outro? Tipo, faz 150 kills com full perk, né E faz outra 150 kills sem attachment Não, na verdade eu me enrolei, né 150 kills full perk, né Joga sem attachment nenhum Ou joga com a arma sem perk nenhum E full attachment, né Talvez isso facilite um pouco Mas assim a gente ganha tempo, né Tirando tudo Tem que tirar tudo isso aqui, né, velho Pô Aí é a dislike, hein Será que isso aqui conta como perk também? Acho que não, né Vamos colocar isso aqui pra poder adicionar mais coisas Quanto mais coisa a gente puder adicionar É... Ó, a gente tem três Vamos tentar utilizar umas Claymore, velho No próximo vídeo Seria interessante, né Deixa eu até abrir aqui, ó Vamos utilizar umas Claymore e MP Grenade Beleza, essa aqui já tá a nossa classe prontinha Então, sim, galera Espero que tenham gostado No próximo vídeo é a FAO Deixa eu ver aqui como é que tá O andamento da FAO A FAO ainda falta bastante headshot, né Faltam 37 É isso aí 37 headshots Acredito que não vai demorar muito, né Mas então sim, galera A gente vê na próxima Valeu, um abraço Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.